Oi amor, eu trouxe minha avó aqui pra ficar com a gente, agora ela vai morar conosco, porque lá na casa de apoio ela tá sofrendo muito, tá com depressão, vive direto chorando, aí eu trouxe a bichinha pra morar aqui com nós. Como é a história? Meu filho, eu não quero essa mulher aqui em casa não, já tenho muita coisa pra fazer, muita preocupação, eu não tenho tempo nenhum pra cuidar de velha. Você pega sua avó e vai-se embora daqui. Amor, mas tem aquele quartinho dos funda ali, amor, a gente compra uma cama e um guarda-roupa pra ela, ela não vai incomodar ninguém, ela ainda anda, ela tá bem, amor, não vai fazer nem preocupação pra você. Eu não tenho tempo de cuidar de velha nenhuma, eu só tenho tempo de cuidar de meu cachorro, é ela entrando por uma porta e eu saindo por outra. Ó, pois você já pode sair, viu? O banco pode sair, pega suas coisinhas e sai dentro da minha casa, que essa casa aqui é minha. Amor, você vai fazer isso comigo, vai me trocar por essa velha. Respeite minha voz, se não eu lhe botei na cadeia, vai sair daqui, vai se... É bom, por favor. É a sua mala e suma daqui. Fica com essa velha horrorosa. Isso não se faz com a senhora não, sente aqui, vó. Eu vou cuidar da senhora muito bem, que eu te amo. E aí, gente, vocês fariam o mesmo que eu? Deixa aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.